Música Olá alunos, alunos, aluninhos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada Aqui quem fala é o professor Rafael Guarapa e vamos para mais uma videoaula de GIMP, isso mesmo Nós iremos continuar com o tema animação Nesta pasta eu tenho alguns exemplos desse boneco palito Esse primeiro exemplo é um boneco palito feito em uma pintura na caverna Então ele foi feito muito, muito tempo atrás A gente vai representar esse boneco que é chamado de boneco palito bem aqui no GIMP Através, pode ser com lápis ou com um pincel Só que o que a gente vai fazer? A gente não vai somente desenhar um boneco palito A gente vai introduzir alguns conceitos de animação E ver como que é todo o processo para você criar um boneco E fazer a animação para ele Seja ele andando, seja ele dando tchau, seja ele mudando a expressão facial Iremos começar do básico e com o tempo nos aprofundando cada vez mais A animação não é algo simples e feito de uma hora para a outra Todo tipo de animação, quanto mais elaborado, quanto mais recursos Mais difícil vai ficando E é algo trabalhoso Aqui tem outro exemplo do Xion Xion Que é feito em palitos Perceba que a diferença desse desenho para o da caverna O tamanho do pincel que preencheu o rosto dele e o corpo O tamanho de pixel é maior O Xion Xion é um jogo É um jogo na internet Que você colocando aí no site de busca você encontra ele E também tem a animação que eles fazem com esse boneco palito E eu tenho um vídeo aqui que eu estarei colocando Para vocês estarem vendo como que é essa animação E eu coloquei play Percebam que tem um cenário Para fazer uma animação igual a essa Seja com GIF Num Gimp ou outro programa Qual o primeiro passo? Criar o cenário E depois os personagens Claro que essa animação Para se fazer ela Leva bastante tempo A cada segundo de animação Requer vários frames E dá trabalho Então como são vários segundos Perceba que o vídeo aqui Tem um tempo Deixa eu ver até o final aqui 1,56 Para você fazer 1 minuto e 56 de animação Leva bastante tempo e conhecimento Só que com o tempo a gente vai aprendendo E a gente pode chegar nesse nível Basta treinar Basta treinarmos O conceito de desenho De quadros De passar de um movimento para o outro Técnicas Isso a gente vai aprendendo Durante o curso Olha que legal Perceba agora que ele Deu um zoom Então isso aqui é um outro frame Com a imagem aproximada E aqui já é o final da batalha Embora vocês podem estar olhando Que são apenas bonecos palitos E o cenário não tem cores Apenas linhas Para fazer uma animação dessa Não é algo tão simples Mesmo que seja com boneco palito Como esse efeito Então terminamos de ver Já temos alguns conceitos De exemplos de boneco palito Feito antigamente Na caverna Quando é pintura na caverna Temos um exemplo recente Não é tão recente assim Pela data atual Mas é recente agora Da época da internet O vídeo E essa outra imagem Então baseado nesses conceitos Nesses exemplos A gente vai criar o nosso Primeiro boneco palito E criar uma animação para ele Perceba que aqui é outro cenário Os dois personagens E ele vai criando vários frames Vários quadros Vai duplicando as camadas E cada um ele faz um movimento Então vamos começar a fazer A nossa animação Para começar Eu posso estar utilizando aqui O pincel A gente vai mexer aqui Bastante no tamanho Primeiro podemos começar Pelo rosto O que podemos fazer Para auxiliar na precisão Do desenho Do nosso personagem Eu já expliquei em outras Videoaulas Mas vou mostrar aqui rapidamente Vamos ver aqui Em visualizar Tem a opção Exibir grade Essa grade Ela não faz parte do desenho É apenas linhas guias Mas essas linhas guias Por padrão Ela vem muito pequena Eu só preciso vir Imagem Configurar a grade Então o espaçamento dela Pode ser maior Lembrando que a minha área de pintura É 300 por 300 Então se você for Começar a criar a sua área de pintura Ctrl N 300 de largura Por 300 de altura E a unidade de medida é pixel O que eu posso fazer? Qual é a metade de 300? A metade de 300 é 150 Se eu quiser uma linha guia No meio Tanto na horizontal Como na vertical Eu venho em imagem Configurar grade Aqui a largura A altura está 10 por 10 Então vou colocar 150 Por 150 Clico ok Olha só Essas linhas Vão ser linhas guias Para facilitar Na nossa criação Existem pessoas Que podem Preferem utilizar isso Outras não Mas é algo Que facilita Visualizar Exibir grade Tirei a grade Vamos colocar de novo Então vamos criar O nosso personagem O nosso boneco palito Podemos usar Essa opção de pincel Que tem um preenchimento Mais firme Digamos assim O outro tem mais Um dissolver Nas bordas dele O tamanho Eu posso aumentar Eu vou querer 50 pixels por rosto 60 Isso vai Da sua preferência Podemos ver Aqui mais ou menos No centro E fazer o rosto Agora iremos Diminuir Podemos colocar 20 E ver como Que vai ficar O corpo Vamos ver O desenho Que temos Aqui Do xion xion Olha só E vamos ver O que a gente Está fazendo Pode ser Um pouquinho Menor Pode ser Por exemplo 17 Para o corpo Posso vir aqui Se eu quiser Dar um zoom Para facilitar Lembrando que O shift E o control A gente faz Uma linha reta O corpo dele Pode ter Essa proporção Vai de cada um Boneco Que você pode fazer Pode ser Muito alto Pode ser baixinho Não importa Último ponto Que eu fiz aqui Aperto o shift Control Faça a perna Em linha reta Ou se quiser Fazer mais assim Clica aqui De novo No centro No fim Do corpo dele E faça Outra perna Dependendo Como você Fizer a perna Ela pode parecer Maior Que a outra Então é algo Visual Que você vai Treinando Então você Vê se está Um pouquinho Maior Um pouquinho Menor Não faz Toda diferença O braço Dele Olha só O braço Dele Começa Depois Da cabeça Então eu vou Clicar aqui E vou fazer O braço Clica aqui Faça o outro Braço Se não deu certo Control Z Faz um pouquinho Maior Depois que o nosso Desenho estiver Completo A gente vai Apenas duplicar Ele E mover Algumas partes Do corpo dele Perceba que a Proporção do corpo A perna Ficou um pouquinho Ficou pequeno Então a gente Criou aqui Nosso objeto Eu posso vir Na opção De selecionar Posso pressionar Aqui Control X Control V Aperto o M E movo ele Cancela a seleção E volto lá Em pincel Se eu quiser Continuar aqui A perna dele Do fim da perna Aumentar mais um pouco Eu posso Ou as vezes É melhor A gente apagar E refazer a perna Então vamos olhar A proporção Da cabeça Do braço Clico aqui Uma perna A outra Vamos lá Prontinho Opa Deixa eu ver se ficou legal Pincel Prontinho 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 Pocion Prontinho 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 Obrigado.